O Executivo Gaúcho e a CE assinaram nesta quinta-feira contrato que prevê investimentos para a modernização dos serviços da empresa de energia. O contrato de gestão é um contrato que vai modernizar o sistema corporativo da companhia e em relação ao último contrato que tinha sido feito de gestão corporativa voltado à privatização. Então hoje nós estamos rompendo mais esse paradigma também. Também foram entregues, simbolicamente, 17 veículos de um total de 40 em frente ao Palácio Piratini. Os caminhões serão utilizados pelas equipes da companhia nos trabalhos de expansão e manutenção das redes de energia elétrica. Nós estamos modernizando a nossa flota do ponto de vista de ter um maior atendimento e segurança para os nossos trabalhadores. Vão consolidar a melhoria da qualidade no atendimento, a agilidade aos nossos consumidores e à população gaúcha.